Música Parashat Pekudé, última parashat do livro de Shemot, última parashat que trata da construção do Mishkan. E no versículo 42 do capítulo 39, o pasok diz o seguinte, Quechola asher tzivá Hashem et Moshe, conforme ordenou Hashem a Moshe, que n'assu bene Israel et con l'avodá ha-si, am Israel fez todo e exatamente o trabalho preciso da construção do Mishkan. Na sequência no 43 diz o versículo ha-si, E viu Moshe todo o trabalho feito, e ele fez, e foi, e verificou, e estava tudo exatamente com precisão, vaivarech otam Moshe, e Moshe ha-ben-su-elis. Mas não t'esquito qual foi a benção aqui. Certo? Então diz o Rashi no mido midrash, e diz o Rashi no midrash, E diz o Rashi no midrash, E diz o Rashi no midrash, Que último versículo do Tehilim 90, no qual está, David HaMelech falou este Tehilim, en Ruach HaKodesh, mas já Moshe Rabbe não tinha feito este Tehilim. Como começa, E este Tehilim foi feito de Moshe, E último versículo deste capítulo, E na verdade, o Kliakar, ele se prolonga sobre este, e diz que não é apenas o último versículo, que indica que está ligado com o Mishkan, sino todo o versículo. Pois o versículo fala sobre, perdão, todo o capítulo deste Tehilim, ou em 90, fala sobre isso. Por exemplo, ele fala sobre, Que aqui, Hashem faz e aperta a pessoa, para faça chubá, Ad-Daká. Ad-Daká, muitos piruxim, mas Ad-Daká significa, em Rache Tevot, Dam, Sangue, Asesinato, Kfirah, Kfirah, Ne, que se rebela contra Hashem, e Isha, e Adulterio. E esses são os três pecados, que fizeram quando aconteceu o Heita Egel. E justamente, Tashéba, nosso Ad-Daká, que justamente o Mishkan, vem para consertar, tudo isto, e que existe a chubá, inclusive a pessoa, chegou nesses pecados gravíssimos. E como disseram, Hachamim, Loaçu, em Namaseja da Boda Azra, Loaçu, Israel, Eta Egel, Ela, que deritem, Piton, Pele, e Tchubá, que tudo o que Hashem fez, que eles pecassem com este pecado, é bezerro de ouro, justamente para dar força, àqueles que querem retornar para Hashem. E todo um versículo, está falando sobre, a construção do Mishkan, todo, perdão, todo o capítulo, ou por exemplo, Hashem, como ele começa dizendo, Hashem, Maon, Ataita, Lano, Maon é moradia, moradia, que Hashem escolheu o Mishkan para ficar, apesar, que não existe um lugar no universo, que não esteja, é, Hashem presente, mas a concentração da Shekinah, era justamente, no Mishkan, e na sequência, certo, quando o Terá diz, quando, perdão, o Passuque, no versículo, diz, e se refere sobre a criação do mundo, e a criação do Mishkan, que justamente foi um paralelo, por quê? Porque o mundo, antes de ser construído, era Toro Babou, se traduz como deserto e vazio, a mesma coisa, o Mishkan, depois do Retáguer, o mundo voltou a Toro Babou, precisava alguma coisa ser construída, e em comparação, foi construído o Mishkan, e por isso, que o Mosharabeno conclui dizendo, que o noam Hashem, o prazer da Hashem, a beleza da Hashem, esteja pós em cima de nós, como o Bechachantibetoham, que a Hashem pós, que o principal das Shekinah, que pósava no Mishkan, não é na pera do Mishkan, nas paredes do Mishkan, mas em cada Yehudi, e o Yehudi, certo, e isso que quer dizer, que noam Hashem, ou seja, que o brilho da Shekinah, atinja a nós, mas e adeno conená aleno, e que nosso trabalho, faça como se fosse, que seja como, eh, de laxon, deixar um lugar preparado, para a Shekinah, certo, que era um lugar preparado, para a Shekinah, e nós, mas e adeno conená, e junto a gente, com a Kadosh Baruch Hu, e essa, a maior bênção, que Moshe deu, depois da construção do Mishkan, que justamente, tudo seja aceito, e tudo encaixa, e agora volta, de novo, o mundo a ter um sentido, justamente, com sua finalidade, a presença da Shekinah, junto com a Mishkan, em altíssimo nível, e isso foi, graças, a construção do Mishkan, que foi preciso, como indica, todos os pesquim, e foi, justamente, o que ganhou, depois, a Haron, como está citado, no livro de Baikra, a Haron fez seus sacrifícios, e a Shekinah, pousou, que Bezrat Hashem, logo, logo, nós tínhamos esse mérito, novamente, de ter um novo, Obed-Amin 10 reconstruído, com a Shekinah presente, e quando a Shekinah está presente, todos os problemas, que nós temos hoje, como individuais, e como povo, de uma forma geral, é pelo afastamento, da Shekinah da gente, quando a Shekinah, estiver perto da gente, sem problemas, de, nenhum tipo, nem individual, e nem do povo, que a Shekinah, reconstrua, seu terceiro, e da Amigdash, nós estamos já sofrendo, algumas, alguns meses já, com toda essa guerra, que indica, que na verdade, é um processo, a gente não sabe exatamente, aonde começa, aonde termina, mas uma coisa, aqui tem um procedimento, Hashem está direcionando, que logo, logo acabe, e que vem o Mashiach, com o terceiro, da Amigdash, a Shekinah, com a sua presença, da Shekinah, e aí, Am Israel, vai brilhar, pela presença, da Shekinah, Hashem erhat, o Shemoh erhat, e toda a salvação, vai acontecer, de uma vez só, Shabbat Shalom. Tchau. 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 Tchau.